Bem-vindos a Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Extinção, e aqui no Budog Nerd vai rolar uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E esse é outro filme que acabou não indo para os cinemas, né? Então a Netflix acabou comprando de um grande estúdio, que nesse caso é a Universal. Bom, e aqui a gente vê a história do Peter, que é um cara que tem uma vida simples ali, tá tocando a vida dele, só que ele tem pesadelos recorrentes sobre uma evasão, e olha só, esses pesadelos acabam se tornando realidade, porque um dia a Terra é invadida por uma força violeta e sinistra ali. E aí o desafio do Peter e da família dele vai ser sobreviver a esse ataque. É, o roteiro em si é um pouquinho mais do mesmo, assim, ele não é super inovador. E tem alguns elementos de filmes com essa temática também, né? Tem algumas referências aqui, alguns filmes clássicos de ficção científica. A gente tem uma referência forte, por exemplo, ao contatos imediatos de terceiro grau. Naquele filme, o Roy, ele fica pensando, sempre vem à mente dele aquela imagem da montanha. Tudo pra ele lembra uma montanha. E aqui a gente também tem o Peter tendo pesadelos sinistros sobre um ataque. E esses pesadelos ele não entende bem o porquê, né? É, esse filme, assim, no meio dele, ele tem uma grande reviravolta, que eu aposto que ninguém de vocês vai descobrir antes da hora. Então isso é muito bom. Mas o maior problema desse filme, na minha opinião, é que ele tenta alcançar uma emoção que não atinge o telespectador. Então isso é um pouquinho ruim. Mas é um filme que se mantém do começo ao fim. É, é um roteiro que basicamente não inova muito, não traz, assim, grandes emoções. Mas ele também não é totalmente preguiçoso, né? A jornada da história é bem interessante. E o visual do filme também, ele é bonito, mas ele não surpreende, né? Dá pra ver que é um filme, assim, com uns efeitos ok, mas nada extraordinário. Mas os jogos de cores que eles fazem, assim, a direção de arte, nesse sentido, é bem interessante, né? É, a fotografia também acaba focando bastante numa harmonia de cores. Tem algumas cenas, por exemplo, que a roupa tá combinando, por exemplo, com o fundo, em que, sei lá, a criança tá com uma roupa meio esverdeada, o adulto também, e o fundo também é um pouco esverdeado. Mas realmente fica numa harmonia legal, né? Então isso realmente deixou o filme bem bonito. E as músicas, assim, não tem, assim, uma música... Ai, que música marcante desse filme. Mas aqueles sons de explosão, tiro e tal, acho que funcionam bem pra deixar o filme bem ágil. É, o filme, ele tem bastante ação e algumas cenas bem dinâmicas, né? Tem algumas cenas de explosão ali, por exemplo, que estão muito bem feitas, né? É, alguns takes de câmera são bem interessantes, com umas transições bem legais. É, as atuações é que elas já são um pouquinho mais fracas nesse filme, né? É, a Lizzie Kepler mesmo é muito fraca, assim, não tem muita expressão nesse filme. É, o Michael Payne é mesmo, que é o protagonista desse filme. Vamos dizer assim, ele é carismático, né? A gente torce por ele, que ele tenha cara de bonzinho, assim, e tal. Mas as atuações dele também não vão além, não fazem, assim, a gente se emocionar e... Nossa, eu quero muito que ele salve a família e tal. Fica naquele, é, ok, né? É, eu, por exemplo, queria ter visto bem mais do Mike Coulter, por exemplo, com o personagem dele, que parecia ser bem forte e tudo, mas apareceu tão pouco, então mal deu pra ver no filme. Em alguns momentos as crianças acabam se destacando mais, a Erica Tremblin e a Amelia Crouch também. Elas acabam tendo uma atuação boa, mas também, assim, não é nada surpreendente, né? E a nossa nota pro filme Extinção é 3. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!